Nos hospitais brasileiros, há cada vez mais rostos sem rugas e menos cabelos grisalhos. As mortes de brasileiros de 30 a 59 anos começaram a aumentar em dezembro, e em quase três meses passaram de 20 para quase 27% do total. Especialistas atribuem um aumento das internações de jovens ao não cumprimento das regras de distanciamento social, cujo próprio presidente Jair Bolsonaro é contra. O presidente incentiva multidões de simpatizantes, desdenha do uso de máscaras e critica os governadores que impõem restrições às atividades econômicas. O governo chegou até a entrar com uma ação, através da Advocacia-Geral da União, contra três governadores que impuseram medidas de restrição à circulação de pessoas. Você junta essa pouca disposição de grande parte da população, a adesão a essas medidas, junto com o pouco empenho do governo, principalmente a nível federal, de implementar medidas mais rígidas no sentido do controle, nós temos uma situação crítica que só seria revertida se nós tivéssemos vacinação em massa. A queda nos casos e mortes de pessoas com mais de 60 anos pode ser atribuída, em parte, ao impacto de uma campanha de vacinação de dois meses voltada para os idosos e outros grupos prioritários. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, o Brasil enfrenta o maior colapso sanitário e hospitalar da história do país. Entre as 27 unidades federativas, 25 possuem ocupação igual ou superior a 80% nas UTIs. Atenção Oswaldo Cruz, o Brasil enfrenta o maior colapso sanitário e hospitalar da história do país. A入� Tages, o Brasil enfrenta o controle ao controle do plano, e a capacidade do controle de uma colapso sanitário e hospitalar da sua rua. Por isso que 8 sozinha a gente, não vai, por dinheiro ao controle de uma outra-feira que eu mostrei a thesepada, para uma expectativa de uma colapso sanitária. Obrigado.